Eu gostaria de chamar a atenção, como recado final, para a questão imobiliária, que é muito importante para compreender o problema das milícias. Às vezes a gente pensa que a milícia apenas estorque para oferecer segurança, mas o mercado habitacional, imobiliário, é uma das principais fontes de renda desses grupos armados e aí está aí um papel muito importante da prefeitura, que é a prefeitura que regula esse mercado. Então a prefeitura tem um papel muito importante na regulação de um mercado que constitui a base de reprodução desses grupos armados, ou seja, na hora de votar, é muito importante que a gente se informe sobre quais as opiniões dos nossos candidatos a respeito desse tema.